Oi, meu nome é André Sueli e estou em terceiro ano da minha comunidade escolar no Albertino. Hoje vou falar um pouco sobre o livro O Menino Que Aprendeu a Ver Fala sobre um menino espelho Que gosta de observar as coisas por onde passa Mas não sabe ler E conforme ele vai aprendendo Vai conhecendo mais coisas e lugares Se você quiser entender A história completa Leia o livro Tchau e até a próxima